Um homem de 24 anos foi preso na madrugada de ontem em Araguaína, após supostamente causar um acidente enquanto dirigia bêbado. O carro dele atingiu uma motocicleta em que estavam duas pessoas, um homem de 29 anos e uma mulher de 24. Os dois ocupantes da moto foram socorridos pelo SAMU com ferimentos leves e levados a uma unidade de pronto atendimento. A batida foi no setor Araguaína Sul. Segundo a polícia militar, o suspeito permaneceu no local, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Mesmo assim, os policiais constataram sinais visíveis de ebriaguez no motorista e realizaram a prisão. O homem foi levado para a delegacia da polícia civil em Araguaína e autuado em flagrante por dirigir sob efeito de álcool. A polícia científica esteve no local do acidente e fez uma perícia. A motocicleta foi apreendida por estar em situação irregular. O carro do suspeito foi entregue aos familiares dele.